Vem, meu menino gladio Vem, sem mentir pra você Vem, mas vem sem fantasia E da noite pro dia Você não vai crescer Vem, por favor não evites Meu amor, meus convites Vem, ador meus cabelos Foram, te confiar nos cabelos Vem, perda de meus braços Pela amor de Deus Vem, eu te quero fraco Vem, eu te quero todo Vem, eu te quero todo Vem, meu menino gladio Vem, meu menino gladio Vem, meu menino gladio Vem, meu menino gladio Vem, eu te quero todo Vem, meu menino gladio Vem, meu menino gladio Vem, meu menino gladio Vem, meu menino gladio Vem, eu te quero todo Vem, meu menino gladio Vem, meu menino gladio Amém.